O quarto homicídio do ano em Araranguá foi registrado contra um funcionário de quem geralmente cuida da vida das pessoas, um funcionário aqui do Hospital Regional de Araranguá. Ele morador há aproximadamente sete meses aqui do município, a família dele moradora de Criciúma e eles que vieram do norte do estado, vieram do Pará já há algum tempo, há alguns anos para tentar uma vida melhor aqui no sul do estado. Então ele se mudou para Araranguá, dividia a casa, o apartamento, enfim, que morava com uma colega de trabalho que trabalhava também aqui no Laboratório de Análises Clínicas do HRA. Ele foi espancado brutalmente, principalmente na cabeça, até a morte. De acordo com testemunhas que abordaram uma viatura da Polícia Militar que fazia rondas durante aquela madrugada para dizer que viram uma pessoa correndo. Posterior a isso, informaram que viram ele caindo também depois de correr em uma área de mata, em uma rua na área central aqui do município, a rua Rui Barbosa, beira-rio, como é conhecida aqui em Araranguá. A vítima deste crime brutal, o quarto homicídio do ano em Araranguá, foi identificada posteriormente pelos colegas, inclusive, que viram em um site a informação, Alex Oliveira da Silva de Jesus, 30 anos de idade. A causa da morte foi o espancamento, de fato, até a morte. Santo é que ele ficou irreconhecível. Nós conversamos com colegas dele. A polícia agora está investigando através da divisão de investigação criminal aqui de Araranguá. O delegado Jair Pereira Duarte, atualmente o titular da DIC, não havia respondido ainda a nossas mensagens até o fechamento dessa reportagem. Mas os colegas, o chefe dele, o Murilo, e também a moça que trabalhava com ele e que morava também com o Alex, falaram um pouco a respeito dele. A polícia vai investigar o caso. Seu nome completo, Murilo e função. Oi, boa tarde. Meu nome é Murilo Pedroso. Eu sou coordenador dos laboratórios do IMAS. Murilo, fala pra gente então um pouco o susto, na verdade, que vocês levaram aqui no hospital. Talvez algo inimaginável. Desde quando o Alex estava trabalhando aqui com vocês no hospital. O perfil dele enquanto funcionário, enquanto amigo. O Alex, além de um grande profissional, ele era um grande amigo nosso. Já faz um ano que ele trabalhava conosco, né? E um rapaz exemplar, tanto no trabalho quanto na conduta. Então, assim, a gente ficou bastante preocupado porque domingo era o dia dele trabalhar, ele tinha ido visitar no sábado os familiares e não compareceu no domingo. Ficamos preocupados. E a gente acabou recebendo essa triste notícia, né? Nós, colegas, ele estava sem documentação naquele dia, né? Sem documentos. Através de alguns objetos que ele portava. Um chaveiro que ele tinha ganhado de uma colega. Assim como outros colegas nossos ganharam, né? Vimos numa reportagem e acabamos descobrindo que era ele. Então, ficamos chocados, né? Porque foi realmente uma brutalidade. O rapaz, ele chegou aqui num estado muito complicado aqui no hospital regional, vindo a óbito. Então, na época ele não estava, no dia ele não estava portando a documentação. E os próprios colegas aqui, em função da situação, acabaram não reconhecendo ele. Então, foi isso que aconteceu, basicamente, né? Então, é isso. A gente não tem muito o que falar, né? Há um ano, quando ele chegava aqui, o senhor mesmo contratava o Alex para trabalhar. Sim, o Alex, ele é um rapaz, um técnico de laboratório. Ele veio de boas referências de um laboratório conhecido. E ele se destacou muito aqui na nossa área, né? Ele aprendia fácil tudo o que a gente ensinava. E, assim, sempre estava com a gente, tanto no trabalho, quanto em momentos de diversão, né? Então, é inexplicável o que aconteceu com ele. Laís, como é que começou a tua história com ele, com o Alex? Então, o Alex, primeiramente, a gente, eu, como trabalhando, trabalho já na área, ele veio trabalhar conosco há um ano atrás. E a gente, ele veio morar aqui em Pararanguá, eu morando em outra cidade, a gente decidiu dividir o aluguel. E, nesse dia, a gente sempre saía junto, eu, com ele e outras pessoas, a gente se divertia. Nós, como trabalhávamos no mesmo local, a gente também costumava sair todo mundo junto. E, assim, foram momentos lindos que a gente viveu com ele, eu vivi com ele. A gente estava super bem, não tinha, a gente não sabia, assim, de nada, desconfiava de nada. Estava tudo bem, tudo bem tranquilo até nesse dia de domingo de manhã. Daí foi onde o bioquímico estava de plantão, me mandou mensagem pelo fato de eu morar junto com ele, né? A gente morar junto. E me mandou mensagem perguntando se eu sabia do Alex, que ele não tinha vindo lá trabalhar. Daí eu falei que eu não estava sabendo, acredito que ele, acreditava que ele iria trabalhar. Daí vim, eu moro, estava com meus pais lá em Turvo, e vim em Araranguá ver, no nosso apartamento, ver se ele não estava dormindo em casa. Daí vi que ele não estava dormindo, acreditei eu que ele já estava vindo para o serviço. Daí foi onde chegamos no serviço, ele não se encontrava. Você chegou a ver o estado em que o corpo dele ficou depois do espancamento? Sim, a gente... eu cheguei a ver a foto de como ficou o rosto dele. Estava irreconhecível, de fato. Irreconhecível. A gente... nossa, foi... foi... irreconhecível. Levemente, levemente, os traços, assim, dariam para reconhecer que era ele. A gente não pode atrapalhar o trabalho de investigação da polícia. Agora a Dick está investigando esse caso. Você imagina o que pode ter acontecido? Não. Não imagino o que pode ter acontecido. Passa no seu cabelo? Não. Não posso. Agora ficam as boas lembranças. Ficam as boas lembranças que ele passava para a gente.